Isso. Vou esperar o EZ agora. Cara, será, velho? Será que eu pego o EZ? Ele vai estar com medo dessa bucha aqui, né? Eu acho. Lá, lá, lá. Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. Bios, eu tô aqui com vocês pra trazer mais um episódio da nossa série Tiltando os Bandidinhos. E hoje a gente tá aqui de Silas na Jungle pra ver se a gente consegue tiltar alguém da equipe adversária, mas infelizmente a gente já começou aqui sem o lixo do nosso The Carry e o Silas é um boneco que perde uma vida gostosa pra Jungle. Então, amigos, esse começo aqui vai ser abalante. Mas tudo bem, vamos que vamos. Lembrando que de segunda a sexta, a partir das 19h, a gente tá fazendo livezinha todos os dias lá na roxinha. Então, cola lá. Se você quiser trocar uma ideia, dá uma risada. Vai ser bem maneiro, velho. Olha a vida que eu já fiquei aqui nesse primeiro campo, hein, mano? Eu tava até pensando em gankar o bot nível 3, mas por conta dessa ótima jogada da Jinx, eu vou preferir por farmar a Merjango mesmo, ver se eu ganko algum cara ali no mid. Se não der também, eu só farmo. E faz parte, né? Tá tranquilo, mano. O Silas recebeu uns buffzinhos na Jungle, então... Eu até tava querendo testar. Vamos ver como é que tá, né? Pra voltar meu exão, porque aí a gente tem a passiva. Ok. Cara, eu acho que dá pra eu tentar um gank mid, né? Gastar minha poçãozinha. A Irelia vai puxar os minionzinhos ali e tentar uma travessura. Olha lá, ó. Nossa, ela tinha o Ard aqui, mano. Tiramos um Flash. Pra ajudar ele aqui a puxar essa wave. Porque o Flash o cara já perdeu. Eu tô pensando em me matar e pegar essa kill, velho. Beleza. Pegamos a kill. Começamos já com um pouquinho de dinheiro. Vou comprar isso daqui e vou fazer lit band de primeiro item, rapaziada. Perdição de lit de primeiro item. Broquei kills, mas como eu peguei o First Blood, a gente pegou mais dinheiro, né? E além disso, ela perdeu bastante wave. Então, em experiência, o Mouse Hair vai ficar na frente. Porque ele ainda tem TP depois pra ele retornar, né? O que buffaram do Silas foi o Qzinho dele, né, mano? Só que eu não sei se na Jungle estão upando o Q. Acho que estão upando o W. Então não vai fazer muita diferença. Quer dizer, faz um pouco de diferença, né? Porque causar mais dano é sempre bom. Mas vamos farmando aqui tranquilamente. O X-A já tá ali pelo mid. Esse Mouse Hair tem que voltar à base, hein, mano? O cara tá... Tá trolando de não voltar à base, mano. Tem TP, ele vai acabar morrendo aí de besta. E tá rolando uma briga ali no top, hein, mano? Não morreu ali, tá tranquilo. No top aqui, o... Nossa, o Trandon não tá bem não, hein, mano? Vai morrer ainda. Não morreu. Será que o Jack já tinha gasto flash? Por isso que ele não gastou agora? Nossa, ele não tinha gasto flash. Não gastou pra matar o Trandon. Vem aqui, Trandon. Eu te ajudo. Você não tem mais... Ah, na verdade, você tem TP. Dá pra te ajudar a puxar aqui só pra você voltar à base. É bom também que eu pego um pouco de experiência, né? E se esse Jack ficar aqui, eu vou fazer... Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Farma aqui, farma aqui. Farma aqui pra você voltar à base, amigo. E, Bandindin, mano. O cara vai poder farmar isso ainda, não tendo nada de vida. Que triste, né? Ele não deveria poder farmar isso daí. Mas já que meu amigo deixou... Tudo bem. E aquele mid ali, será que eu mato, velho? Ela tá sem flash já, né? Estão fazendo dragão. Maravilha. Ajudar aqui a puxar o Eevee já. Tô cobrando pedágios grandes aqui nesses objetivos, velho. Eu vou pra cá, ó. Não vai aí, não. Não vai aí, não. Roubar aqui a jungle dele também já tá bom, já. Tranquilinho. É que sai, tá vindo aqui, mas eu já... Turrupiei um pouco dos campos dela. Vou ficar paradinha aqui só pra ela não me detectar e vou tentar matar ela, mano. Será que ela vai conseguir sair? É, conseguiu. Tem ult, tem ult, ult a ela. Boa, garoto. Tô chegando, tô chegando. Opa, errei. My bad. Um, dois, três. Ah! Não matei, cara. Ficou com nada de vida. Caramba, essa killzinha era minha, hein, mano? Mas tá tranquilo, ainda perdeu o ignite. Tá de boa. Cara, o nosso Thylos tá bem ativo já, né, mano? Já fizemos bastante coisa. Eu quero... Farmar um pouquinho e voltar a base. E o primeiro bandidinho já tiltou, já, ó. Não saiu do mid mais. Vai caçar galinha. Tilt aí. Tilt aí, Malzahar. No labor de Deus, Malzahar. Cria vergonha na tua cara. Seja carregado, bandidinho. Volta a base, mano. Vou gastar esse dinheiro, porque... Já tô com uma moeda aqui. E gold no bolso não dá dano, né, velho? Tem que comprar os itens. Comprar esse Fulgor ou vou comprar dois itens de AP? Eu acho que vou comprar dois itens de AP mesmo, velho. Que se dane o Fulgor. Dois itensão brabo de AP. 126 já. Maravilha. Farmar meus campos aqui do bot. Que aí eu pego o nível 6. Ou pelo menos o Red, né? Na verdade que eu vou farmar tudo. Eu acho que é melhor eu farmar tudo. Que é o tempo do ult do criminoso ali do mid voltar. E aí eu já consigo dar mais um gank nele, né? Gank a Malzahar é bem fácil depois que ele tem ult. Com a cuidado aí pra vocês não morrerem, rapaziada. Com a cuidado pra vocês não morrerem, rapaziada. As minhas pedras foram pra trás. Não entendi por que elas foram pra trás. Elas não quiseram vir me bater. Elas fugiram de mim. Pedras tão inteligentes. Vai sobrar essa aqui ou aqui ainda? Será que vai sobrar pra mim essa daqui ainda? Quer dizer... Ele não vai voltar a base, né? Opa! Acabei errando, mas tá safe. E eu ainda vou ficar aqui esperando a Sona, tá? A Sona não. A Ash, né? A Sona é do meu time. Nossa, se ela atacar um passarinho aqui eu vou ficar bem triste. Faz barulho não, rapaziada. Fica bem quietinho. Isso. Vou esperar o EZ agora. Cara, será, velho? Será que eu pego o EZ? Ele vai estar com medo dessa bucha aqui, né? Eu acho. Lá, lá, lá. Meu Deus! Eu matei o EZ. Matei a Sona. Matei o EZ. Cara, velho. Eu tô muito grande já. Pô, Sairos é da hora demais, rapaziada. Papo reto, mano. Mandou um ris. Aqui foi Jungle Gap. Cara, o maníaco do Silas, né, velho? Fechamos o primeiro item aqui, hein, rapaziada? Vamos pegar o nosso head agora. Enquanto o cara tava pegando as larvinhas eu tava acabando com o bot lane deles, velho. Eu vou fazer meu head. E depois eu vejo o que eu apronto. Tô pagando com a mid, hein, com o ult do Mausa Johnson ali, velho. Não tenho ult. Ela me viu já. Tá desrespeitando, Irelia? Tá desrespeitando, Irelia? É, perde o flash aí. Tá desrespeitando, perde o flash. Se você quiser matar, você mata, hein, Malzahar? Nossa, não pegou. Que triste. Mas pelo menos peguei o ouro da barricadinha, né? Essa Irelia tá desrespeitando, velho. Aperta R nela, pô. Maravilha. Matamos. Foi parceladinho, mas ela morreu, né? É o que importa. Eu acho que deve ter bull da Rek'Sai ali, mano. Eu vou buscar. Ela mandou um eu, hein? É, não tô pra brincadeira não, Irelia. Tô perigoso, mano. Vai tomar o gank aqui ainda? Legal. Olha o poro aqui, velho. Tem um porinho aqui, eles me viram, cara. Ai, tomei ainda. Tentei andar pra desviar, mas não deu. Dava pra tentar daivar. Só que eu não sei se eu confio muito na ult da Sona, não. Vai, Sona, aperta R. Aperta R, Sona. Sona, não aperta R, pô. Mas a Rek'Sai pagou a conta. Ó o ult da Sona. Bem atrasado no nada ainda. Mas tá safe, né? Você vacila aí, Easy. Pra você ver se não vai tomar snipada. É, teve sorte, hein? Toma. Ih, vou matar esse aqui, hein? Vou morrer, mas vou matar. Nossa Senhora. Ah, eu morri e não matei, velho. Aqui eu fico padrinhos. Ah, que tristeza. Mas tá bom, tá bom. Tá valendo, né? Vamos aqui fazer nossa botinha e já ir pra Chama Sombria. Cara, 7 kills em 12 minutos, mano. Tão matando geral, velho. Tão matando geral. Ó a Rek'Sai ali no top. Até saiu do bot side, né, Rek'Sai? Pois eu vou aí atrás de você, velho. Não vai fugir da briga não, mano. Nossa, ela vai morrer, tadinha. Ele já foi pro bot. Tando perseguindo. Agora ele tá sendo perseguido. Deu um chapéu. Tá bom, tá bom. Agora eu preciso de... Invadir aquele Red ali, né? Que eu não sou nenhum besta. Mano, os caras vão querer contestar isso aqui, velho. Eu vou pegar ele ali por trás, hein? Eu tô dando a volta aqui, hein? Tô dando a volta aqui, hein? Tô dando a volta aqui, hein? Tô com medo, Jacão? Então vamos fazer isso aqui. Já que meu time quer tanto, vamos fazer, velho. Já que meus menininhos querem tanto, vamos fazer isso aqui. Pronto. Tá feito, rapaziada. Peguei a ult do Jax. Só porque eu achei que eu ia ter que me jogar nos dois trouxas ali. Ia ter que tankar um pouquinho mais. Pelo menos agora, sempre no meu terceiro hit, eu vou dar um dano bem poderoso. Será que eu mato esse Jax voltando pro top? Não, né? Ele até que tá forte. Ainda tem metade do ult aqui pra usar. Tá rolando. Ó! Flash ult. A ult dash passou reto. E a Irelia tá descendo, hein, mano? A Irelia tá descendo. Aproveitar que não tem ninguém aqui, né? Botar uma pressãozinha pra nós. Eu também vou descer lá, cara. Onde tem briga, eu também tô. Jax pode fazer o Aralto ou levar top. Nossa senhora, que dano. Ele realmente vai levar top. Safado, velho. E a briga ali, o pau tá comendo, hein, mano? A Jinx vai matar e eu vou matar o outro. Boa, Jinxinha. Ash! Ela morreu, mano. Ash, luta! O cara tá morto, pô. Nossa, velho. Tô ignorante já no dano, velho. Tá maluco, mano. Olha esse dano. E Malzahar fez o Drake ali ainda. Vou farmar esses campos da jungle aqui e vou dar B. E já tiltou a Irelia, hein? Ash, luta, mano. Time Diff. Ai, meu Deus. Pior que o Jacão tá tentando. O Jacão tá fortinho, velho. E Jax carrega jogo. Não dá pra desrespeitar, não, velho. Se eu voltar a base, eu vou fazer Mejai, hein? Podia comprar a chama sombria, mas vou fazer... Fazer Mejai. E se eu matar esse trouxa aqui antes, já que ele tá tiltado? Vem, Sona. Fica digitando não, Sona. Ah, não pegou, velho. Morreu. Ih, minha Jinx morrendo ali também. A Sona me jogou pra trás, velho. Eu ia salvar a Jinx. Salvei. Nossa, caçamba, velho. Eu ia pegar aqui, eu não fiquei com a kill. Aí esse aqui eu pego. Me acelera aí, me acelera aí, me acelera aí, Sona. Nem precisa mais, Soninha. Maravilha. Só render e reportar Heksai. Foi Jungle Gap, pô. Falei, Irelinha. Irelianha. Falei, Irelianha. Esse cara tá muito tiltado, velho. Tadinho, mano. Chamei o Daivei. O cara nível 3, né, velho? Silas, pra que campar pote? Eu campei mid, pô. Daivei nível 3. Meu ADC nem farmar sabe. Sai da Spurge. Os caras tão muito é bravo, velho. Vou matar esse Irelia de novo, velho. Não, o cara vai ficar muito triste, mano. Tô chegando. Vai, Soninha. Vai, Soninha. Nossa, estudou junto, pô. Me cura legal, aí. Nem tinha cura, minha Soninha. Nossa, aí o cara me roubou, hein, velho. Lazarento, velho. Eu me divirto jogando LOL. Você tá de Ash Sup e quer falar o quê? Ash Sup é troll. Manda essa, vou mandar essa. Nossa, só tô tacando lenha na fogueira, tá ligado? Comprar esse aqui agora. E o próximo item é Rabadon, mano. Vou juntar dinheiro pro Rabadon. Será que dá tempo? Tentar salvar. Vou tentar... Nossa, o Trandor vai sair vivaço. Ele vai sair vivaço. Ele ligou o Ghost, filho. Ninguém pega agora. Nossa, raro até do TP lá. Aí ele vai aparecer mid de novo. Vai morrer de novo, eu acho, hein, mano. Olha ela lá. Olha ela lá, velho. Tadinha, mano. Correu de novo, velho. Olha ela no chat. Olha ela no chat. Ah, não tem blue aqui. Achei que ia ter, velho. A estratégia dos bandindinhos. Pra eu parar de focar ele, velho. Que cara esperto, mano. Tá tentando mexer com o ego, tá ligado? Nossa, que cara gênio, velho. Errou. Matei o primeiro. Olha o Izzy aqui, ó. Nossa, ele saiu vivo. Pior que o Jax tá por perto. O Jax é periculoso, mano. O Jax não dá pra vacilar, não. Tô chegando. Ai, mano. Escapuliu, velho. Pega de calabouço. Mano, eu quero acertar essa ult da Reksaia em algum trouxa. Mas eu preciso de acertar uma skill primeiro, né? Nossa senhora! Caraca, o cara morreu em três skills. Será que eu dou IK nesse cara? Vamos ver. Dou. Rapaz do céu. Mano, eu acho que vai dar pra fazer rabadão, hein, velho. Vou armar um pouco a jungle aqui pra pegar ouro, velho. Que aí eu acho que vai dar. E, rapaziada, já sabe. Tá gostando? Tá se divertindo? Pô, nessa partida o chat pegou fogo. Os cara falou pra caramba. Eu consegui pegar aqui o paburro também. Então, se você gostou, se você se divertiu, já sabe. Deixa seu gostei. Se inscreve no... Opa, opa, opa. Se inscreve no canal que tudo isso me ajuda demais. E, claro, cara. Comenta aqui. Outros campeões que eu tô trazendo pra vocês. Que, com certeza, vai tá virando vídeo, beleza? Vai ter drag de fogo, né, velho? Vou lá pegar. Vai ter rabadão? Não vai. Preciso de farmar mais ainda. Acho que se eu der um... Um full... Opa, opa. Opa. Irelinha de novo. E o Ardis, mano. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Ionia precisa de nós. Ionia aí, ó. Seu trouxa. Falta... 700, mano. Vou roubar a jungle do Rek'Sai. O cara tá fazendo o Drake de novo. Eu sou o mid e ele é o jungle, né, velho? Eu faço as players e... Ah, a Rek'Sai acabou de sair de dentro da jungle. Ela devia estar farmando. O cara farmou a minha jungle aqui, hein, meu? Olha lá. Que danadinho. Faz tempo que aperto pra render. O cara tentando dar surrender, mano. O tempo da Sona lavar a louça. Nossa, que zepai, velho. Eu vou reportar esse trouxa aí. É aqui. Falta pouco agora, hein, mano? Só o dano da ult do cara... Comigo, velho. Porque a ult do Jax bate AP, né, velho? Aqui foi jungle gap. Eu tenho um Rabadon. Eu tenho um Rabadon. Maravilha. Rabadon. Consegui. Tava doido atrás de dinheiro pra pegar o Rabadon. E consegui pegar o Rabadon, velho. Maravilha. Ó, mata, mata, mata todos. Caraca. Ah, ele até que durou, né, velho? Nossa, o Ez eu tô no nada. Ainda gastou flash. Morreu igual um bobo. Rapaziada. Nossa, 800 de AP praticamente. Deixa eu testar o meu dano em alguém, velho. Deixa eu testar o meu dano em alguém, mano. Jax tentou. Vou falar aqui. Jax tentou. Ah, não deixaram eu testar. Era o Surrender. Pô, mas vocês viram que eu tiltei literalmente todo mundo, rapaziada. Todo mundo lá falou no chat. Os caras ficam bravos. Ficou tiltado. Então, se você gostou, deixa seu gostei, se inscreve no canal e comenta o que vocês acharam dessa partida. E um salve especial pros membros que ajudam demais esse canal. Pros bandindins Elifas, Salles, Maxwell, Eder Christian, Alex Bonetti, Vitão, Matheus Moreira, Challenger Place e Wallace Lima, Iago Henrique, pros monges Ferraz e Luiz Valenciano, e pros mágicos Henrique Rojas, Ramon e Fernando Storck. Obrigadão, cês me ajudam demais, pessoal. E vira membro vocês também, seus bandindins. Obrigado.